E aí, povo lindo deste YouTube? Se arrume comigo, pois hoje é meu aniversário, faço 29 anos, dia 22 de setembro, e assim, né? Eu não tenho muito o costume de comemorar meus aniversários, mas eu tô mudando isso. Hoje eu tô animadinha pra comemorar, eu vou almoçar com a minha família, né? Coisa que a gente não faz há muito tempo, e eu vou se arrumar, eu vou se arrumar. Ai, já tô louca. Tava jogando tênis agora, eu tô mostrando pra vocês lá nos stories do Instagram. Vou tomar um banho, né? Vou tirar essa roupa aqui. Ah, vou até mostrar um moletom que a Kéfera mandou, ó, da loja dela. Vou mostrar aqui nesse espelho, que fica melhor pra vocês verem. Ó, ele é bem quentinho, bem gostoso. Chique, né? Com recebidinhos de Kéfera. Mas assim, vamos tomar um banho, eu vou lavar o cabelo, e aí a gente vai lá se arrumar, bebeixe. Deixa eu ver o que eu vou usar hoje. Vou mostrando pra vocês. Banho tomado, senhoras! Ó, lavei o cabelo que tá me cebado. Deixa eu desligar aqui. E aí, vamos começar a skincare. Hoje eu vou usar produtos diferentes do que eu tô usando no dia a dia, mas são produtos que vocês já conhecem. Então eu vou usar esse aqui, ó. Mineral 89 pra olhos e facial. Eu gosto muito... Gente, eu tô assim, não consigo mais ficar sem usar produto na área dos olhos. Depois que você acostuma, é que nem escovar o dente. Você sente falta quando você não escova. Se você escovar o dente, porque tem gente que não gosta. Eu, quando era criança, eu odiava escovar o dente, gente. Minha mãe e meu pai tinham que me acordar, me fazer levantar pra escovar o dente. Eu era essa pessoa. E aí, ó. Primeiro eu passo ele, porque ele é um fortalecedor, tá? Essa é a função principal dele, ó. Um booster fortalecedor. Você pode usar diariamente, antes de qualquer outro produto seu de skincare. E ele ajuda a hidratar também. Por cima, eu vou usar esse produto aqui da Salve, esse hidratante. Que é o hidratante reparador. Ele tem ceramidas e pantenol e é o meu hidratante preferido da Salve. Porque ele realmente... Gente, você pode usar isso aqui em qualquer área do seu corpo. Eu já uso no pé, quando meu pé tá muito rachado. Rachado não ficou ainda. Mas quando tá muito ressecado, sabe? Você deita na cama, seu pé raspa um assim o outro. Aí você fala, meu Deus do céu, incomoda. Eu uso no pé, dá pra você usar no cotovelo, em tudo. Fica a dica pra você. Melhor hidratante reparador que eu já usei na minha vida. Sou louca por ele. Bom, vamos lá. Gente, eu fiz um negócio no meu cabelo. Me ajudem. Minha mãe, tomara que não veja esse vídeo. Eu até falei no vlog lá no Gabob. Eu cortei e achei que ele tava muito volumoso. Muito mesmo. Aí eu fiz um alinhamento em casa. Não deu muito certo. Porque eu lavo meu cabelo, eu molho ele. Ele fica com cheiro de esgoto. Tipo assim, ele tá limpo, mas ele solta um cheiro estranho. Só quando ele tá molhado. Aí eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que é normal em alguns desses produtos. Me arrependi de ter feito. Porque meu cabelo não ficou do jeito que eu queria. Ele esticou meu cabelo de um jeito como se eu tivesse feito progressiva, sabe? Não gostei. Aí eu não vejo a hora de sair. Eu tô lavando quase todo dia pra sair logo esse negócio. Vocês já tiveram esse problema? Cabelo fedendo esgoto, não dá, cara. Tipo assim, só molhado mesmo. Bom, enquanto o cabelo dá uma secadinha de leve, eu já vou começar as preparações. Ah, eu nem falei pra vocês, ó. Eu tô usando esse produto aqui da Bonacuri. O Fiber Force. Ele é muito bom. Nossa, eu amo esse produto. Ele é um selador e é fortificante pro cabelo. E ele não pesa, sabe? Eu tô fazendo algo meio diferente hoje. Eu nunca tive muito costume de comemorar aniversário. Mas, depois de tanto tempo longe da família, sem você poder fazer as coisas, a gente sente muita falta. E uma das coisas que eu senti, né, estando longe deles por conta da quarentena, é valorizar mais esses momentos de estarmos juntos. E antes eu não gostava de comemorar aniversário, agora eu quero ter um momento bem família mesmo. Então a gente vai almoçar e eu também não costumava me arrumar pra fazer as coisas. E eu não costumava me arrumar, não saia, não fazia nada, menina. É uma loucura. E a gente vai fazer isso hoje. Tô me sentindo uma princesa. Tomei banho. Bom, o que a gente já tem aqui nessa face? Já temos um hidratante. Mas eu quero passar primer. Vou usar esse primer da Nina Secrets aqui, que faz muito tempo que eu não uso. E hoje tá frio. Eita, secou o primer. Vou ter que afundar o dedão. Ele tá totalmente seco. Olha isso aqui. Será que ficou aberto? Já era. Nossa, ele era tão macio. Vai assim mesmo. Mas aí você vê, ó. É uma pastinha mesmo. Você tampar buraco. Isso aqui, gente, não é primer pra ajudar a segurar a maquiagem. Ele é primer pra minimizar os poros, relevos da pele, tá? Se você quer comprar um primer pra fixar a make, compra um fixador. Que vai dar muito mais certo. Nossa, eu acho que já era meu primer. Virou uma massinha. Olha isso aqui. Parecendo massa. Que loucura. Tá até com cheirinho de massinha. Play Doh. Ó. Tô com vontade de brincar. Eu acho que eu vou misturar um pouco e passar outro. Não, não vou misturar não. Que vai que dá ruim aqui nesse negócio. Vamos já prender a franja. A gente deixa pra arrumar o cabelo no final. Faz quantos anos que a gente não tem um serrume comigo nesse lugar? Muito tempo, né? Vou passar o fixador da Bru. Gente, esse fixador é loucura. É o BT Fix. Ele realmente fixa e ele hidrata bem a pele. Então, se você deixar não selar tão bem, ela fica com o aspecto tão hidratado que parece oleosa. Então, como a gente vai usar máscara, passa bastante aqui pra não ficar tirando a maquiagem nessa parte. Uma coisa que faz tempo que eu não uso também são as bases da Nina Secrets. Elas são maravilhosas. Eu vejo muito a Marina falando que ela parece com aquela base da Nars. E eu não tenho essa base pra comparar, mas só de você ver o aspecto maravilhoso que deixa na pele. E eu quero esse aspecto bem glow maravilhoso hoje. O único adendo é que eu lembro que ela ficou bem amareladinha pra mim. Mas vamos tentar consertar isso com um corretivo. Vou misturar a cor 13 com a cor 10, tá bom? Na verdade, gente, não vou misturar não. A cor 10, ela é bem mais amarelada. Vai me deixar amarela. Ela é mais clara, ó. Mas ela é mais amarelada, tá vendo? A 3 é essa daqui, ó. É isso aí. É um tom um pouco mais neutro pra mim. E aí dá certo. Gente, tô passando espantada com esse cabelo molhado. Eu falei pra vocês em algum vídeo, não sei se foi aqui. Se foi no Gabob, se foi no Instagram. Que eu ia me bronzear. Eu acho que foi aqui, né? E ainda não chegou, gente. Que negocinho demorado, viu? Nossa senhora. Se você tá pretendendo se bronzear pra algum evento, vai comprar aquele bronze da Skelte lá. Compre com um mês de antecedência. Porque, bom, faz quase uma semana que eu comprei já. E ainda não chegou. É que eu sou ansiosa, né? Eu sou acostumada a comprar no mercado livre. Que chega no dia seguinte. Aí você compra numa loja assim, normal. Demora um pouco mais. Bom, gente, eu vou descer um pouco pro pescoço. Porque dá pra ver que ela tá mais amarelada mesmo. Vou botar aqui. Eu tô usando essa esponjinha aqui da... Como que era o nome dela? Daquela marca? iMedic, lá da Shopee. Saudade de testar essas maquiagens. Gente, eu quero fazer um negócio. Vocês viram que a gente diminuiu a frequência de vídeos de make aqui nessa rede social que se chama YouTube. Por várias razões. Uma delas é porque a minha vida tá tomando outros rumos e tudo mais. A maquiagem nunca vai deixar de ser o meu conteúdo principal. Porque eu amo isso. Mas a gente acaba tendo que dar atenção pra outras coisas que também estão crescendo, né? E aí eu queria saber de vocês. Quais são os vídeos que vocês querem ver aqui de maquiagem? O que vocês sentem falta? Me conta. O que que falta nesse canal que você quer que eu traga? Porque eu gravo aqui... É um mix. Eu gravo aqui coisas que eu gosto de trazer pra vocês. Que eu me sinto bem. E coisas que vocês querem ver também, né? A gente tem que misturar os dois. E assim, eu vejo muito que a maquiagem nesse tempo de pandemia, a audiência caiu bastante. Porque ninguém tá saindo. Vocês concordam comigo? Ninguém tá saindo direito. Então a gente acaba que consome menos esse tipo de conteúdo. Mas é algo que eu não quero parar. Inclusive, eu quero continuar trazendo o que vocês gostam. Dá pra entender, né? Comenta aqui, tá, meninas? Ó, gente. Desci um pouquinho aqui. Ela é bem sutil mesmo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. E acho que esse estilo de cobertura pra mim tá bom. Ó, ela cobriu bem pouco. E vou usar esse corretivo da DALA, ó. Da Dred Makeup. Cor 3 e cor 2. Pra dar uma clareada. Eu gosto dele porque ele é bem bom. Pra durar assim, sabe? Você quer que o negócio dure? É isso aqui. Vou passar até aqui embaixo, assim, ó. Só um pouquinho. Parabéns, eu tinha esquecido como essa bolinha... Bolinha. A pessoa tá jogando tênis, tá pensando em bolinha. Como essa esponja aqui é boa. Sério. Dessas esponjinhas assim, ó. Da China. Baratinhas. Essa da E-Magic é show. Eu já testei ela no vídeo da Shopee, tá? Se você não assistiu... Não precisa assistir também, tá? Você pode... Pegar aqui no link que eu vou deixar na descrição. Nossa, gente. Fazia tanto tempo que eu não passava tanto produto. É louco, né? Eu vou passar um pouco mais. Que... Preciso de um pouco mais de cobertura aqui. Agora, gente, vamos selar essa pele. Eu vou usar os pós da Bruna Malheiros, que tem sido os meus preferidos. Vocês estão vendo que tá estourado um pouco? Porque a gente tá tudo improvisado. O nosso estúdio, ele tá... Enfim, a gente tá fazendo os projetos, né? Com os arquitetos do Estúdio Nave. Então, peço desculpas por isso. Mas logo vai voltar ao normal. Ó, esse aqui é o Face Powder da Bruna Malheiros. E o Eye Powder. Eu amo esses pós. Então, o Eye Powder, ele é um pouco mais fino do que o Face Powder. Ele não oxida aqui o seu corretivo, não escurece. E ele tem micro brilhos. Que dão luminosidade pra essa área dos olhos. Muito, muito bem pensado da parte da Bru. Porque esse aqui é o meu pó favorito de olhos. Favorito real. Ele é muito bom. Sobrancelha. Vou usar o BT Brow Shape. Que é maravilhosa essa canetinha aqui. Minha sobrancelha voltou a ser aquela coisa falhada. Que vocês lembram no começo do canal? Não lembra, menina? Era tristeza. Mas eu tô preferindo assim, sabia? Olhando as fotos e vídeos de antigamente. Nossa, tava tão, tão, tão marcado. E a gente não percebe, né? A gente só percebe depois que muda o visual. Vou fazer um delineado que vocês sempre me perguntam como faz. Na verdade, é outra versão desse delineado. Ele é inspirado na maquiadora Nathalie Bilo. É Bilo ou Bílio? Enfim. Ela é maravilhosa. Diva maravilhosa. Ela lançou, inclusive, esse delineado. Que é a cara dela em uma versão adesivo. E é o seguinte, é um delineado básico. E que eu tava usando nesses dias nos stories. Vocês me perguntaram. Gabi, que delineador é esse? Vou mostrar pra vocês como faz. Olha que difícil, meninas. Primeiro, eu vou usar o Cat Lovers da Vizela. Só consigo usar esse delineador desde que eles lançaram. Porque é simplesmente maravilhoso mesmo. Ter tudo. Aplicação, produto, durabilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Bem nessa dobrinha do olho, tá vendo? Vou puxar em direção à minha sobrancelha. Mas sem esticar muito. E agora eu vou pegar esse traço. E vou traçar uma linha reta. Em direção à minha pálpebra. Ó. Opa! É que eu tô aqui tendo que ficar na câmera. Usar o espelho, essa mesa. Vou ficar aqui mais longe que é mais fácil. Eu borrei aqui, mas não tem problema. A gente engrossa. Vou fazer o outro lado, depois eu conserto. É isso, gente. Só isso. É um triângulo... Ai, eu achei tão lindo esse delineado. Que é chique demais, né? Agora eu vou só arrumar esse lado aqui. Porque a senhora, a senhora conseguiu estragar. Vou usar o glitter Miss Rosé número 13. Esse é um glitter que eu gosto muito. Porque ele é um glitter prensado na medida. Eu falo muito isso pra vocês. Não é nem muito melequento e nem muito seco. Então eu gosto bastante da fixação dele. Eu vou usar ele com esse pincel aqui de esfumar. E vou aplicar só no meu canto interno do olho. Uma graça, sabe? Fazer uma gracinha. Uma coisa que eu senti muito nesse tempo que a gente esteve em casa é o estilo das maquiagens. Estão muito mais soltos, muito mais livres. Vocês também estão sentindo isso? Antes de tudo era aquela coisa. Reboco. Bababá, 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 bababá. Agora eu tô sentindo que tá uma coisa tão mais livre assim. E eu gosto mais. Máscara de cílios. Scandalashes. Pelo amor de Deus. Você que tem cílios curto, pequeno, reto, triste, sem vida. Não sei. Seu cílios é cagado. Que nem o meu. Usem. Vocês vão amar, amar. E essa daqui tá sendo a minha máscara preferida. Realmente é um escândalo. É do Boticário, tá bom? Make B. Ele tem esse aplicador assim, mas gordinho. Mas o negócio deixa tão bonito. Ele pega os cílios lá do comecinho. Ele consegue deixar espalhadinho. Curvar. Dar um volume. Alongar. Assim. Fica do jeito que eu gosto. Enquanto a primeira, segunda camada aqui de máscara seca. Que eu vou passar mais uma. Vou usar o blush da Tony Beauty. Eu vi que eles lançaram mais cores. Sim, sequer. Vou usar com esse pincel aqui de NYX. Tá, meninas? Nossa, eu tô me sentindo muito nostálgica. Nossa, fazia tempo que eu não gravava uma coisa assim. Saudades. E eu vou usar a cor que eles já tinham mandado. Que é a primeira que eles lançaram. Que é o Tom Ice Cream. Qual que é o lance desse blush? Gente, ele é um blush cremoso. Que mesmo você com a pele selada, você consegue aplicar. Porque geralmente se você passa um blush cremoso com a pele, com pó. Não dá muito certo, né? E eu esqueci de passar antes de selar a pele. Mas aí, ó. Ele dá certinho. Eu vou deixar ele mais forte, porque daqui a pouco vai dar uma clareada, né? Que lindo! Adoro esse blush demais, demais, demais. Olha esse olho, gente. Bem básico. Vamos lá pra uma outra camada dessa máscara. O meu olho direito sempre fica mais bonito, porque eu uso com a mão direita. E passa melhor. Olha o tamanho dos cílios. Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Era pra ter falado no começo do vídeo, mas a louca que esqueceu. Eu recebi essa sacolinha da Lancome. Olha que chique. Gente, eu tô me sentindo aquelas blogueiras chiquérrimas, recebendo coisas de marcas caras. My moment. Chegou. E eles me mandaram, gente, dois batons. Olha, nessa necessária linda. E essa cartinha aqui, ó. Que é o... Esse é o nome do batom. L'Absolute Who's Drama. É um batom super pigmentado. Comforto absoluto o dia inteiro. Deixa eu ver qual que é, ó. É um batom líquido mate de longa duração, sem transferência. E faço a aplicação com um pincel exclusivo Lancome. Tem 10 cores disponíveis e altamente pigmentadas. E é uma fórmula que tem ácido hialurônico, então hidrata a boca. Eles me mandaram dois tons. Gente, que chique. Ó, essa é a embalagem de fora. Eu vou de vermelho. Tô fazendo 29 anos, né, filha? Tem que passar vermelho. Olha a embalagem disso. Eu adoro produtos lindos. Cadê o foco? Olha que coisa perfeita. Olha o aplicador exclusivo deles. Que lindo. Sinto muito. Vou usar esse batom. Dá licença. Nossa, que gostoso aplicar com ele. Nossa, esse aplicador é muito bom. Que isso. Gente, realmente é diferenciado esse batom. A altíssima pigmentação dele faz a diferença, porque com uma camada fina você tem essa boca linda. Ah, eu tô assim. E esse aplicador, juro pra vocês, olha isso. Hum, que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e passa no doce balanço. Não sei o resto da letra. Ai, ai. Esqueci o iluminador, né, menina? Esqueci. Vou passar o iluminador, porque eu quero brigar. Vamos de iluminador da Barbie. Porque era o primeiro que tava na minha frente mesmo. Tava com preguiça de procurar outros. Ó, vou passar aqui. E ele é mara, né? Só um pouquinho. Não tô afim de meter a mão aqui no brilho. E agora, vamos pro meu look, né? Vamos pra vocês verem qual é a roupa que eu vou usar. Eu amei, 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 amei assim. Amei. Gente, no final eu coloquei uma roupa básica, porque eu sou básica e eu gosto de tá confortável. Eu ia com vestido. Eu postei, acho que talvez eu vou... Se eu postei foto no Instagram, vai tá lá. Eu ia com isso aqui e o couture não. Bem comprido, mas eu falei, não, vou bem confortável. E é o look que eu amo, né? Mão jeans, blusa de cola, da cor que eu gosto. E olha o que tá. O meu intuito é comer um monte, comer um monte e ficar feliz. Mas, ó, a maquiagem ficou perfeita. Eu amei, de verdade. Vocês gostaram desse vídeo de Se Arrume Comigo? Se gostou, seja feliz. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Um beijo e tchau!